Boa noite, pessoal. Boas-vindas para a última palestra da trilha da PEP 404 do dia de hoje. Eu sou a Mariana, vou estar acompanhando vocês nessa palestra de hoje. E eu queria chamar, apresentar o nosso palestrante de agora, que é o Paulo Henrique Silva, também conhecido como PH. Ele é programador, pai, esposo e usa Python há algumas décadas. Ele também contribui com diversos projetos de código aberto e ele é engenheiro de software sênior na carta. Ele também é astrônomo amador, maker e cervejeiro. Então, bem-vindo, PH, e boa palestra para você. Muito obrigado, Mariana. Vamos lá. Espero que todos estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Enquanto eu me preparava aqui para começar, me dei conta que já fazem quatro anos da Python Brasil. aqui em Floripa, o tempo realmente passa muito rápido. E é uma honra para mim poder falar na Python Brasil. Em 2016, quando ela foi aqui em Floripa, eu pude ajudar um pouco na organização, mas agradeço bastante a organização da Python Brasil e espero que a gente se divirta um pouquinho aqui na conversa de hoje sobre Django como um detalhe de implementação. Mas vamos ver que ele é um detalhe, mas é um detalhe muito importante. O objetivo dessa conversa de hoje, de maneira alguma, é mostrar defeitos do Django, ou dizer como o Django é melhor ou pior que qualquer outro framework. A gente vai, nos assuntos que a gente vai abordar na próxima meia hora, 35 minutos, eu espero que fique bem claro que boa parte do que eu vou falar se aplica a quase qualquer outro framework. E os problemas que a gente deve se preocupar quando usa um framework, eles são semelhantes, seja a Django ou seja qualquer outro framework. Mas Django especificamente na noite de hoje, por ser um problema que é muito caro para mim pessoalmente hoje. Falando um pouquinho sobre mim, a Mariana falou que eu coloquei na minha descrição que eu sou programador de Python há quase duas décadas, isso é quase verdade. Meus primeiros programas em Python eu comecei a escrever em 2004, quando eu me mudei para cá, para Floripa. E praticamente de lá para cá, Python sempre foi a principal, a primeira, uma linguagem sempre muito próxima daquilo que eu estava fazendo no meu dia a dia como programador. Hoje eu sou engenheiro de software na Carta, na Carta é uma empresa baseada nos Estados Unidos, com um excelente escritório aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu sou trabalho remoto na Carta, já trabalhava antes desse ano fatídico de 2020 com todo mundo trabalhando de casa. Mas eu também fundei o Curta Circuit, que agora se chama Curta, e tenho alguma experiência já com desenvolvimento. Meu primeiro trabalho na área já foi há quase mais de 20 anos, e hoje eu continuo aprendendo bastante sobre Python, Rust e outras linguagens. E não, por último, mas não menos importante, como é a primeira vez que a Nora vai estar me vendo numa palestra ao vivo, eu fiz questão de colocar a fotinha dela para ela dar uma risada lá embaixo. Tá, sobre o que a gente vai falar hoje, né? Tem algumas considerações importantes sobre o assunto. Vamos dizer que sejam quase considerações legais e pedidos de desculpas genéricos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Django em geral, como ele é organizado e por que ele é relevante no cenário web e Python. Depois a gente vai filosofar um pouquinho sobre o que eu chamei de a filosofia da entrega, ou por que é importante pensar no Django como um detalhe. E se o Django é o detalhe, qual é o principal, né? O que a gente deveria estar se preocupando como programadores. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios de tudo isso, né? Se a gente vai aplicar um pouco mais de esforço para alcançar esse nosso objetivo de usar Django de uma outra forma, quais vão ser os benefícios que a gente vai ter ao fazer isso. Depois também eu quero focar um pouco nos elementos do Django que eu considero os mais relevantes para essa separação que a gente pretende obter e deixar o Django como um detalhe, que são os modelos e as views do Django. E algumas considerações finais, né? Tá. Primeiras considerações burocráticas legais. Eu gostei bastante que a organização da Python Brasil enviou, depois do processo seletivo, foram enviadas as notas de quem fez a avaliação para a escolha das palestras. E alguns comentários muito interessantes. Um deles é o quanto talvez esse assunto exigisse um pouco mais de tempo. E no processo de desenhar essa conversa de hoje, eu vi que realmente precisava de muito mais tempo do que a gente vai ter para uma palestra. Caberia, eventualmente, um tutorial ou algo maior. Então, peço já desculpas, porque como o tempo é curto, a gente vai encurtar um pouquinho alguns assuntos e não se detalhar muito, talvez, da forma como a gente devesse. A segunda consideração é que boa parte do que eu vou falar hoje se aplica a projetos maiores. E onde maior é uma definição bem arbitrária, porque pode ser maior em número de desenvolvedores ou desenvolvedoras, maior em escopo, maior em complexidade, maior em alguma métrica importante para a gente. E o impacto que isso tem para essa conversa de hoje é que fica difícil encontrar exemplos que sejam, ao mesmo tempo, simples ou capazes de a gente conseguir apresentar em um tempo curto e que ainda sejam relevantes. Ou, pelo outro lado, se a gente incluir exemplos extremamente complicados que são mais próximos do mundo real, a gente acaba perdendo o fio e não consegue passar toda a mensagem. Então, essa vai ser uma palestra leve de código. Então, a gente não vai ver muito código. A gente vai descobrir um pouquinho mais sobre os conceitos e o que está por trás dessa ideia de colocar o Diango como um detalhe. E já, desde já, deixo claro que, certamente, o assunto vai ficar incompleto, o tratamento. A gente não vai conseguir se abranger da forma desejada. E abro, né, lembrar a todos que o Discord está lá para a gente poder discutir um pouco. E eu adoraria, no fim dessa conversa, a gente poder falar um pouco sobre como esses problemas que eu levanto e as soluções afetam o dia a dia de todos que estão vendo, de alguma forma ou não. E vai ser interessante saber como que isso está, como que isso é visto, como esse problema é visto. Esse é um problema que é muito relevante, principalmente, como eu falei, para projetos maiores. E, de novo, são opiniões e ideias, e considerem-as dessa forma. Não há nada que ir dizendo, metodologicamente, que existem formas certas ou erradas de se fazer um projeto Diango. São ideias e tentativas de solução de problemas que a gente vê no dia a dia. Tá. A gente já falou bastante de Diango. Vamos tentar conceitualizar o que é o Diango para o escopo do que a gente pretende falar hoje. O Diango já tem mais de 15 anos. Acho que o primeiro release do Diango já foi há mais de uma década e meia. O Diango nasceu numa linha de... Vou falar numa oficina de jornalismo, numa sala de jornalismo. Era um problema relacionado a publicações jornalísticas. Ele usou... Talvez tenha sido um dos primeiros frameworks Python a ganhar notoriedade no mundo web. A gente tem algumas coisas que já existiam na época, mas quando o Diango surgiu, ele logo veio crescendo. Certamente, hoje, é um dos... Doce, não, o mais usado framework Python para web. E é difícil falar de Python para web sem falar de Diango. Apesar de hoje a gente já ter algumas evoluções bem interessantes. Eu vou até citar algumas nos próximos slides. O Diango cresceu muito. Então, o Diango acaba sendo muitas coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, nesse diagrama aqui, a gente pode ver que... Esse diagrama está bem resumido em relação ao tamanho do Diango. Mas hoje, o Diango pode ser muitas coisas para várias pessoas e cada grupo, cada time acaba usando o Diango de uma forma muito particular. O Diango, como um todo, ele segue um pouco essa arquitetura MVC. Então, apesar de não ter a noção, como em Rails, por exemplo, do controller, propriamente digo, não existe... Talvez não exista nem essa palavra no código... Como uma classe no código-fonte do Diango. Mas ele segue uma arquitetura relativamente MVC, onde você tem uma ideia de modelo, uma ideia de view, e uma ideia de controlador, ou aquele pedaço de código que junta esses dois lados do modelo da view. A forma como eu vou caracterizar o nosso problema hoje, ela vai focar em dois aspectos do Diango, que eu considero os principais para pensar em acoplamento. Que é a partir do chamado ORM, que é toda a abstração de modelos. Como que eu converso com um banco de dados, e como que eu persisto, como que eu salvo, e como que eu recupero informações no banco de dados. Porque quase tudo que a gente vai fazer no dia a dia exige um armazenar dados. E o outro lado do Diango que nos interessa é a parte do HTTP, que inclui aqui praticamente todo esse lado... Todo esse lado esquerdo, estou vendo se eu acho o meu cursor aqui. Mas todo esse lado de rotas, URLs, requests, HTTP, eu estou chamando isso tudo de HTTP. Então, eu preciso de alguma coisa capaz de receber uma requisição web, seja uma requisição entrada no usuário digitando o seu endereço, ou seja um código JavaScript de front-end fazendo uma requisição para a sua API. Alguém disse que não está vendo o diagrama. Deixa eu ver. É, tem que avisar que os seus usuários pararam no meu lado de agenda. Ah, então deixa eu tentar de novo aqui. Tá. Se mex... Estão vendo agora? Ainda está no slide de agenda. Você estava nesse slide? Deixou. Agora apareceu o Diango. Agora apareceu, né? É o diagrama, né? Isso, isso. Tá, perfeito, então. Não vai afetar muito o que a gente está falando, mas basicamente o que eu descrevi é o que a gente está vendo aqui, né? Como o Diango é organizado e a forma como a gente tem muitas caixinhas e se a gente for focar em todas a gente não conseguiria. Eu vou focar em dois aspectos, principalmente que é a parte de obtenção de dados e a parte de como que as requisições dos usuários chegam na gente. Vou tentar ir para o próximo slide. Dessa vez ele foi. Tá. Vamos filosofar um pouco sobre por que que é importante a gente tentar separar o, né, transformar o Diango num detalhe de implementação, né? Eu pensei nesse problema da seguinte forma. A gente tem, nós como programadores e programadoras, a gente tem que entregar. Se a gente pensar nos nossos, nos nossos stakeholders, nos nossos, seja, os nossos chefes, os nossos parceiros, os nossos colegas de trabalho, os nossos cofundadores, a gente precisa entregar. Mas o que eu me refiro a entregar não é código. A gente precisa entregar valor. A diferença entre código e valor, ela é bem relevante quando a gente pensa que muitos dos nossos negócios, eles praticamente são o... O programa que a gente faz é praticamente o negócio como um todo. Então, a gente, como desenvolvedores profissionais, a gente tem que ser capaz de entregar valor. Valor além daquele código que a gente descreve e efetivamente comita. Essa capacidade da gente entregar valor, ela depende muito da nossa capacidade de alteração do programa. Porque uma coisa que vai ser constante no nosso mundo vai ser a famosa troca de... A mudança de requisito. Hoje a gente trabalha com REST, amanhã ele vai ser GraphQL, amanhã... Hoje o nosso front-end é Angular, amanhã ele vai ser React, depois ele vai ser Vue. E nós, como profissionais, nós temos que ser capaz de nos adaptar. E essa adaptação, ela vai exigir que nós façamos perguntas bem importantes sobre como que a gente desenvolve o código, muito além do código propriamente dito. Claro que ele é importante, mas ele acaba sendo um pedaço. E essa resposta, ela passa por uma ideia quase... Sempre que você vai estudar o que é essa coisa, essa capacidade de adaptação e de lidar com os requisitos mudando, ela passa sempre com a ideia de você definir o chamado core business, ou aquilo que é mais importante para a sua aplicação, de uma maneira limpa e o mais isolada possível. Esse isolamento é aquilo que vai permitir que a gente faça mudanças. Por que a gente precisa isolar? Por que esse isolamento é importante? Ele... A gente tem que lembrar que o nosso software, ele tem de... Ele tem muita incerteza no início. Então, o nosso conhecimento sobre aquilo que a gente está fazendo nos nossos sistemas, ele tende a... O nosso conhecimento sobre ele tende a aumentar ao longo do tempo. Dificilmente, quando a gente começa um projeto, a gente sabe todo o escopo dele. Então, é natural e é difícil até da gente pensar que... Ah, os requisitos mudaram. Sim, se os requisitos não estivessem mudando, a gente estaria fazendo uma coisa bem diferente. É parte intrínseca daquilo que a gente está fazendo. E... Um aspecto para lidar com essa complexidade e como a gente encara a ideia de arquitetura do software. A arquitetura, né? Seja definição de linguagem, escolha de organização, camadas, que framework usar. Essa arquitetura, ela acaba sendo muito importante. Mas, ao mesmo tempo que eu falei que a arquitetura é importante, o nosso conhecimento sobre o problema, ele vai crescer ao longo do tempo. Então, dificilmente a gente vai saber a arquitetura do começo. Isso coloca o nosso problema de uma forma meio ambígua, porque para saber a arquitetura, eu preciso desenvolver, e para desenvolver, eu preciso da arquitetura. Então, e aí, esse aprendizado que vai ser gerado ao longo do tempo, ele que vai gerar as mudanças necessárias na arquitetura. E aí, eu queria lembrar para a gente que a palavra software, né, do inglês, ela tem o software por uma questão muito particular. A gente precisa ser capaz de fazer mudanças suaves. não adianta a gente pensar que, ah, se eu reescrever, funciona. Essa resposta é sempre válida, porque é sempre mais fácil, parece sempre mais fácil a gente desenvolver do zero alguma coisa. Então, o software vem em contraponto ao hardware, onde é difícil de a gente, uma vez que a gente imprimiu lá o circuito impresso, uma vez que a gente criou o nosso produto, é difícil de desfazer. Com o software, deveria ser fácil. e essa é a origem da palavra, a gente tem que lembrar dela. Sabe, quando alguém pede aquela mudança para a gente, que a gente sabe que vai exigir uma alteração muito grande no nosso sistema, é aí que está o problema de arquitetura, é aí que a gente tem que ser capaz de mudar. Para manter essa arquitetura, esse universo que a gente constrói para resolver nossos problemas de uma forma simples, a gente tem que lembrar que a gente sempre lida com complexidade. então, mudança em complexidade são intrínsecos daquilo que a gente faz em software. E a gente pode, sempre que eles falam de complexidade, a gente pensa na complexidade em duas formas principais. Uma é aquela que a complexidade é essencial e intrínseca ao problema. Tipo, não tem como mudar o fato de, sei lá, calcular imposto de renda para uma pessoa, principalmente uma pessoa com organização financeira complexa, vai ser difícil. Vai ter conta para fazer, vai ter modelagem para pensar. essa é uma complexidade que é intrínseca ao problema, não tem como mudar. É como no, isso também é falado no Zen of Python sobre a complexidade. A outra forma de complexidade que existe no software era a chamada acidental, essa é uma que a gente não precisa, ela não é essencial. Essa complexidade, ela vem daquilo que a gente usou para resolver o problema essencial. então, quanto mais longe dela a gente ficar, mais próximo do nosso problema de verdade, aquilo que era essencial, a gente vai conseguir ficar. E o mais importante, se eu conseguir isolar essa complexidade acidental, esses pedaços do universo que não importam para o meu problema de verdade, eu vou ficar mais, é mais fácil de testar, é mais fácil de conseguir alcançar aquele que era o meu objetivo principal. que eu falei que ia ser bem filosófica essa parte, mas para deixar um pouco mais claro isso para a gente, quando a gente pensa em um, alguém vai lá, um cliente, um stakeholder na nossa empresa, pede uma API REST. Ele diz, eu preciso de uma API REST para calcular imposto de renda. Ele não disse para a gente que, olha, eu preciso que seja Django, eu preciso que a gente coloque, você pega a sua view de Django, joga todo o seu código das contas ali, essa decisão de como organizar o problema, de como resolver o problema, ela é nossa. A parte que é essencial era só que eu tenho que fazer a conta do imposto de renda. E isso gera vários problemas para a gente quando a gente pensa em testar, porque se eu tiver que subir um banco de dados, criar tabelas, limpar cache, fazer uma série de outras coisas para ser capaz de testar aquilo que é o meu essencial, vai ser bem difícil da gente conseguir evoluir em uma velocidade aceitável. Hoje, quando eu estava finalizando os slides, eu estava trocando as fotos do... Eu não comentei nada sobre as fotos, talvez alguém possa estar se perguntando sobre o porquê dessas fotos estranhas relacionadas aos assuntos. Essa é uma que eu gostaria de comentar um pouquinho, que ela... Esse aqui é o edifício Martinelli, no centro de São Paulo. Não sei porquê exatamente, mas quando eu preparei esses slides, eu estava com uma vibe meio paulista. Eu moro em Floripa já há 16 anos, mas eu nasci e cresci em São Paulo, quem é de São Paulo deve ter reconhecido algumas fotos. eu gosto de usar esse exemplo do Martinelli como um exemplo de complexidade essencial versus acidental, porque esse foi o primeiro prédio, o primeiro grande prédio construído no Brasil usando concreto armado, que hoje é uma tecnologia comum, e isso foi no início do século passado, ali pelos anos 20, eu acho. E ele foi construído dessa forma, não necessariamente porque essa era a forma como... Era difícil, ninguém sabia exatamente fazer, mas isso é porque na época o Brasil eu tinha um pouco de indústria de aço, então aquela... Mais ou menos na mesma época desse prédio se construía o Empire State, quando a gente vê aquelas fotos do Empire State sempre veio as pessoas sentadas naqueles vergalhões de aço enormes, a gente não tinha indústria para fazer isso e o Martinelli foi um exemplo de tentar usar aquilo que a gente tinha, que a gente tinha muito material para fazer concreto, pouco aço, e aí eles resolveram fazer isso. E por acaso também foi onde meu pai trabalhou por 20 anos e eu visitei bastante quando eu era criança, então essa palestra acabou ficando bem bem paulista. Seguindo, e por último, para falar de complexidade, o importante é que Django, exceto se você estiver fazendo um plugin para Django ou algo parecido, Django não é o seu problema de verdade, o seu problema é, nesse exemplo que eu dei, calcular o imposto de renda, então é nisso que a gente tem que focar. Quais os benefícios de um uso de uma arquitetura dessa forma? o principal e ele tem a ver com a nossa, como a gente aprende ao longo do tempo do desenvolvimento do projeto, quanto mais rápido a gente conseguir desenvolver o projeto, mais a gente aprende. Então, essa agilidade acaba sendo importante. O Django hoje, até, em grandes aplicações Django, é muito comum você ter, você perder um dos grandes benefícios de usar Python no dia a dia. Várias pessoas falam do quanto o Python é lento, quanto o Python é difícil de escalar para projetos mais complexos, mas uma característica de Python e que é uma das razões pela qual eu uso há bastante tempo, é que é muito rápido da gente conseguir colocar uma ideia para testar. Se eu crio uma arquitetura que... Parou de novo, Zax? Acho que voltou. Voltando aqui para a agilidade. Os benefícios que a gente está procurando, eles são... a gente tem que ser capaz de evoluir rápido para conseguir aprender, porque o aprendizado só vem com a evolução do projeto. Então, é comum projetos grandes Django, você precisar ficar, às vezes, sei lá, 20, 30 segundos entre você fazer uma alteração no seu código fonte e você ser capaz de ver o resultado. Essa perda de agilidade no mundo Python, ela acaba sendo um problema. Quando a gente consegue organizar e tirar as dependências e organizar o código de uma forma que eu consiga testar esse meu centro, essa parte mais importante separadamente, isso vira um grande benefício. O segundo é que isso cria o desenvolvedor feliz e empresa feliz. Nada mais chato que desenvolvedor infeliz. A gente precisa criar um ambiente onde seja fácil de adicionar testes, onde seja fácil de adicionar novas funcionalidades e esse ambiente, ele vem principalmente com a agilidade e com a capacidade das pessoas de adicionarem mais pedaços. Quando alguém te pede para mexer naquele pedaço de código que você sabe que é complexo, é uma dor de cabeça e a sua produtividade certamente diminui. E os últimos dois aspectos são relacionados, que a gente precisa testar. Nós somos, como eu falei, como profissionais do desenvolvimento, como entregadores de valor para a sociedade. a gente precisa ser capaz de testar nossos sistemas. Isso parece óbvio, mas a testabilidade, a capacidade de escrever código que dê para testar é uma exigência muito grande. Testar, em geral, é fácil. O difícil é escrever código testável, código que não tenha tantas amarras, códigos que sejam limpos e que a gente não precise ficar mocando 70 lugares diferentes para ser capaz de testar aquelas duas linhas de código. E, por último, é isso que vai fazer o nosso sistema, o nosso software virar soft de novo. É o que vai fazer a gente ser capaz de adicionar essas mudanças rapidamente. Tá. Uma abordagem para isso que é bastante difundida é a chamada arquitetura limpa. Essa arquitetura tem vários nomes. A gente, na literatura, acabou ficando mais difundida pelo Robert Martin como arquitetura limpa. ela tem uma variação que, na verdade, a arquitetura do Robert Martin é semelhante ao que é chamado de arquitetura hexagonal. E uma forma de chamar essa arquitetura que eu gosto bastante é dizer que você tem um core funcional em uma casca ou um shell imperativo. Que é onde aquilo que é mais importante para mim é funcional. E funcional no sentido de puro, onde ele só eu tenho poucas dependências, onde eu tenho funções e classes bem simples com pouquíssimas dependências. e a minha parte de fora, esse meu shell, ele pode ser imperativo, ele pode ter várias coisas que dependam do mundo externo. Mas o meu core tem que ser funcional e o mais independente possível. Uma outra forma de visualizar essa arquitetura, que agora se explica por que ela também é chamada de hexagonal, é você pensar, e é como a gente vai... Como eu gosto de pensar nesse problema quando aplicado ao Django, é pensar que a gente tem um core onde a gente tem entidades, uma parte de fora onde a gente tem vários elementos ali, os repositórios, os serviços, onde eu interajo com esse meu core funcional. E na parte mais externa, nessa casca, é onde eu tenho a parte que é... que basicamente fala com o mundo exterior. E se você olhar que o banco de dados, ele também é uma parte de fora. Normalmente, quando a gente programa em Django, a gente coloca o banco de dados quase como centro. Ele é o centro da nossa... quase o centro da nossa atenção, tanto que boa parte dos tutoriais de Django vão começar explicando como fazer um modelo. O modelo, ele é um detalhe de persistência nessa visão. Vamos ver um pouquinho... Como eu falei, os exemplos de código são bem simples. Eu fiz aqui um Ctrl-C, Ctrl-V de um pedaço de código de um dos projetos meus, do curto-circuitos. Normalmente, o nosso modelo de Django, ele tende a ter elementos que são específicos do banco de dados, porque essa classe representa como o banco de dados enxerga o meu sistema. Então, eu tenho ali elementos como detalhes sobre tipos de coluna, se tem alguma limitação, se tem valor default, e vários aspectos de banco. Boa parte desses aspectos a gente consegue expressar eles em Python puro. Então, uma transformação que a gente tem que fazer no nosso código e na forma de pensar é o meu, nesse caso aqui, a minha classe chama batch, que representa a fornada lá do curto-circuitos que eu comentei no começo. Esse batch, essa fornada, ele faz parte do meu negócio, é uma das coisas mais importantes nesse sistema que é o curto-circuitos. Então, ele tem que existir isoladamente do fato de eu persistir no banco. Porque toda vez que eu precisar criar um batch, eu tiver que ter um banco de dados, isso vai diminuir a minha velocidade de teste porque eu sempre vou precisar mocar esse banco de dados. Nesse meu exemplo, eu coloquei ele como uma classe pura, e isso não necessariamente é a melhor abordagem hoje em Python. Hoje a gente tem pelo menos três ou quatro alternativas para fazer esses nossos modelos mais funcionais. a primeira, como eu falei, é fazer ele como uma classe pura. A segunda seria usar, se eu não me engano, introduzida no Python 3.7, as data classes que simplificam bastante a criação de objetos simples. A segunda alternativa que até até ia, principalmente para quem ainda estava preso no Python 3.5, seria usar a biblioteca Seatres. E a quarta alternativa que é uma biblioteca chamada PyDantic, que eu coloquei em letras minúsculas porque era só para ter uma referência e a gente não numa conversa de Django não falar tanto de FastAPI, mas é uma abordagem que o FastAPI, que é um outro framework web bem conhecido no mundo Python, é uma abordagem que ele usa justamente pensando que os seus modelos têm que ser simples. Então, seja com classes puras, data classes ou Seatres, ou PyDantic, a gente precisa criar modelos que sejam independentes do Django. E isso principalmente porque apesar dessa classe ser pura e simples, você vai ter que eventualmente em algum momento do tratamento desse teu modelo, você vai precisar lidar com serialização de objetos, você vai precisar fazer adapters, que são essas classes que recebem um objeto Django e devolvem um objeto puro e vice-versa. E todas essas atribuições, essas tarefas, elas ficam muito mais fáceis quando você está usando seja data classes, Seatres ou PyDantic. E é todo o seu modelo, todas as palavras-chave, todos os substantivos importantes para o teu sistema, eles têm que estar modelados dessa forma. E toda a interação entre essas coisas, por exemplo, no exemplo que eu usei o batch, a fornada, a fornada lida com pedidos. Então, fornadas, pedidos, placas, todos os elementos importantes para aquele meu problema, eles têm que estar presentes nesse meu modelo. Todos eles vão ter que ter uma contrapartida Django em algum momento, mas eu não penso nisso nesse momento. Nesse momento, eu só estou pensando no meu problema. Meu problema, de novo, não é, ele é persistir em algum momento, mas não no começo. O outro aspecto do Django que a gente tem que lidar é onde que a gente coloca, afinal de contas, o nosso código, a parte que interage, que faz a interação entre esses objetos funcionais que a gente criou. normalmente, até em muitos tutoriais iniciais de Django e até algumas aplicações pequenas e médias, a gente vê que o Django é colocado a lógica, boa parte da lógica de negócio acaba parando na view. Então, a gente tem normalmente views grandes, views que lidam com vários aspectos diferentes, seja autenticação de usuário, seja até acesso ao banco direto na própria view. Então, nesse modelo do Funcional Core Imperative Shell, a gente tem que trabalhar com a ideia de serviços e esses serviços tem que ter algumas características, eles têm que ser abstratos para que o meu código, o código que interaja com ele não necessariamente dependa dos detalhes. E eu falo isso por um detalhe, também um detalhe importante do Django, que é a forma como o Django carrega a nossa aplicação. Normalmente, o Django para carregar a nossa aplicação, ele precisa primeiramente escanear todos os modelos. Então, se eu incluir uma dependência pesada, eu faço um import pandas SPD. Se eu fizer isso dentro de um modelo, toda vez que eu for rodar um teste, eu vou ter que importar o pandas, mesmo que eu não precise disso. Isso vale para todos os modelos, mesmo que eu não esteja usando aquele modelo naquele meu teste em particular. E isso também vale para as views, porque todas as minhas URLs, se as URLs que se referenciam a algumas views, usarem alguma biblioteca específica daquela implementação, então ela é abstrata porque eu não posso expor a minha implementação, se a minha implementação depender de algo que seja pesado. Como eu falei, não depender do Django, e muitas vezes a gente vai precisar pegar serviços e combinar eles, que são chamados use cases na nomenclatura do Clean Architecture. Os use cases são uma forma da gente combinar essas diferentes serviços em pedaços maiores, onde eu tenho talvez um serviço chamando o outro, e uma hierarquia de serviço, mas sempre independente do banco de dados, independente de certa forma do Django. Um pseudocódigo bem simples, com a ideia de que os meus serviços são abstratos e eles não expõem modelos puros, desculpa, modelos do Django. Sempre eu estou trabalhando com esses meus modelos puros e eu não recebo nessa camada de serviço, eu não recebo objetos Django. Eu sempre recebo os meus modelos puros. Por isso que eu preciso daqueles adapters que a gente falou por cima no slide anterior. E, eventualmente, eu posso ter, eu falei ali no slide anterior, tinha a palavra inversão de dependência, que é se esses meus serviços precisam de outras coisas, nesse caso aqui, esse segundo exemplo depende de um repository, a gente pode precisar do, a gente injeta, ele recebe, o serviço vai receber as dependências que ele tem e não necessariamente sair buscando isso, cruzando eventualmente camadas ali do sistema. E a forma como a gente junta tudo isso, e aí ia dar uma embaralhada nessa soquinha de letras do MVC, e ali antes que alguém fale o serviço com C, porque a ideia é de controle para manter a sigla do MVC. Então, olhando da parte mais externa para a parte mais interna, a gente sempre vai ter o Django nesse nosso modelo. Acho que já passou, estou vendo aqui, alguém falou que os slides não tinham passado de novo. acho que eu estou vendo eles na transmissão aqui. Na parte externa eu tenho o Django, onde o papel do Django vai ser fazer o roteamento. Alguém fez uma requisição, eu preciso fazer isso chegar em uma função Python lá dentro. Eu vou ignorar aqui alguns aspectos como autenticação e outros detalhes, mas o papel do Django é chegar em uma função nossa. Essa função que está na camada ali da view, eu não toco no banco, eu não acesso o modelo direto. eu preciso transformar esse pedido que o Django fez em algo que eu possa passar para a minha camada de serviço. Essa camada de serviço que ali eu coloquei serviços ou controles para manter a sigla do MVC, ela que vai ser a responsável por eventualmente, através de uma classe que ele chama ali que é o repositório, ele que vai intermediar eventualmente uma conversa com o banco, seja para buscar dados ou para eventualmente salvar. E o serviço basicamente é alguém que pega os meus modelos puros e combina eles das formas como o modelo permite. Então, no modelo eu vou ter funções para, se eu tiver um carrinho de compras, eu vou ter uma função para adicionar um item, toda essa lógica está no modelo. E se a gente lembrar também de outro aspecto que é, eu faço tudo isso para poder testar mais. Quanto mais para a direita aqui nesse slide, mais eu sou capaz de testar. Os meus modelos são extremamente testáveis, eles são rápidos, eles não dependem do Django, eles não dependem de modelo, isso transforma até uma possibilidade de fazer um TDD em Django. Quando eu venho para a camada de serviços, talvez eu tenha que fazer um mock de alguns aspectos, porque talvez eu não consiga, eu não queira acessar o banco, então eu posso ter um repositório, eu posso ter um repositório mock que acesse um banco de dados fake, como a gente tem dentro do Django. E quando eu chego lá na camada da Vue, talvez eu tenha que ter um teste funcional para ser capaz de avaliar aquela camada. Então, essa é a forma como a gente junta e a gente percebe que essas siglas e essa camada, ela parece essa cebola, vamos dizer assim, onde eu tenho o modelo, serviços e view. Toda a parte externa do meu código, banco de dados, API, ela sempre fica o mais externa possível e sem necessariamente passar os modelos de Django para baixo. Para a gente finalizar algumas ideias aqui, eu tentei passar para a gente hoje que a nossa função é entregar valor para a sociedade de alguma forma. Eu acho que 2020 é um ano que quem tinha dúvidas sobre a utilidade, o papel social, vamos dizer assim, do programador, 2020 foi um ano que talvez tenha acabado com isso, porque a gente precisa, o quanto a gente depende dessas pequenas criações dos desenvolvedores, seja o enorme impacto que a gente tem em software livre, tudo que a gente precisa hoje e que tem um software por trás, de certa forma, tem um mantenedor de software livre lá perdido em algum lugar, sendo maltratado pelos usuários, os grandes usuários em geral. Então, a gente tem que ser capaz, nós como programadores, nós temos que ser capaz de nos deixarmos evoluir e dizer para os nossos stakeholders, a entrega é importante, mas para nós, a entrega é o valor e não necessariamente o código por si. Então, o código, quanto mais próximo dessa utopia funcional, talvez, mais fácil vai ser dentro de entregar valor. Então, a gente briga no dia a dia para conseguir fazer essa visão acontecer. E, por último, a arquitetura de software, ela não, é uma matéria complexa, porque ela não vem, um, ela não vem de graça, é diferente de uma casa em que você é capaz de pedir para o arquiteto desenhar ela toda e quando você começa a implementar, talvez mude alguma coisa, mas a casa é aquela. No software, não, porque o seu conhecimento vai evoluindo ao longo do projeto. Então, coloquei que os arquitetos de software, eles têm que ser darwinistas, por definição, porque eles estão preocupados com a evolução. Eles têm que pensar em como o nosso código evolui e como a gente vai fazer essas mudanças que a gente precisa para ser capaz de entregar aquilo que a gente foi contratado para fazer. Eu agradeço e queria abrir, acho que talvez a gente deva ter algum tempinho ainda para algumas perguntas rápidas. Peço desculpas, acho que deu algum problema aqui no Google Chrome durante a apresentação, os slides se atrasaram um pouquinho, mas espero que tenha dado para entender bem a mensagem. Obrigada, PH, pela apresentação. Nós já temos várias perguntas, na verdade, e a gente tem dez minutos ainda, então dá para fazer elas. A primeira pergunta que surgiu foi em relação a como sair da classe pura para os modos do Jungle. Tem dois aspectos nisso que é... Eu vou tentar voltar um slide aqui, não sei se você consegue colocar o slide de novo. Mariana, deixa eu ver se eu volto no slide. Pronto, voltou aí. Desculpa, nesse aqui. Deixa eu ver se está aparecendo no slide, certo? Boa parte do trabalho, como ir do módulo puro para a parte de Jungle, ele vai acontecer nessas setinhas ali, faltou a seta, mas entre a Vue, serviços, controllers, sempre a gente vai precisar ter algum objeto, alguma entidade capaz de fazer a transformação. Normalmente, ali na Vue, para transformar a requisição do Jungle em algo que eu possa passar para os meus serviços, eu vou ter algum tipo de adapter que leia o meu request, se for uma coisa complexa, um formulário. Eu não falei de Jungle Farms, porque pessoalmente eu não gosto. Eu acho que ele complica ainda mais essa nossa situação. Ele faz o papel de validação que a gente tem ali com o Pai Dante, que é algumas outras bibliotecas. ali no repositório é um outro lugar onde a gente tem essas classes que ligam modelos e modelos puros e modelos do Jungle, que é onde, esse talvez seja o repositório é o único lugar onde a gente deveria tocar no pacote de Jungle.db. É ali que a gente vai fazer aquelas queries malucas e brincar com os query sets de formas, em algumas bases de códigos, imagináveis e complexas. Então, os adapters e os chamados DTOs, que são esses objetos que a gente usa para transferir dados de um lado para o outro. Cada setinha dessa aqui talvez exija uma transferência de dados e a gente vai ter uma outra classe pura que faz esse intermédio, seja para passar um dado da Vue para o serviço ou talvez do serviço para o modelo. Então, a gente tem adapters e bom que todas essas coisas são patterns que a gente consegue pesquisar e todos estão no livro do famoso Gang of Form e são conhecimentos que a gente traz de outras linguagens para o partner também. Bacana. Obrigada pela resposta. Eu acho que a gente vai conseguir fazer mais uma ou duas perguntas talvez por causa do horário. A pergunta seguinte foi a seguinte. O que você recomenda para quem quer iniciar no Django? Algum livro? Algum curso? Eu, particularmente, gosto bastante do tutorial do Django que tem na própria documentação do Django. Como eu falei, ele vai tocar pensando num projeto pequeno ele vai fazer o caminho o caminho feliz que é colocar código na Vue ele vai Django durante muito muito tempo criava os chamados fat models que era colocar todos detalhes de implementação da sua lógica de negócio dentro do dentro dos models Django ele vai te ensinar o caminho que eu disse que aqui que seria o caminho correto o caminho não feliz mas ele vai te dar as bases porque você precisa e até eu particularmente adoro os Django o ORM do Django apesar dele ser difícil de otimizar quando a coisa fica complexa é o que me faz usar Django eu trocaria quase todo o resto e manteria o ORM então se você aprender a parte de ORM entender esse ciclo de vida de como que uma Vue recebe a requisição HTTP como que isso vai parar no modelo isso está bem coberto no básico depois tem algumas outras referências para teste tem o o livro que eu não vou lembrar agora mas o cara que tem um blog chamado Follow the Testing Vote ou algo parecido se o Botaro estiver aí ele é um dos fãs desse livro ele vai ele vai colocar no Discord e tem livros mais específicos de High Performance de Angle algumas coisas assim aliás o título do livro até é esse High Performance Django para aspectos um pouco mais avançados mas começa no tutorial de Django que tem na própria documentação do Django que é um caminho muito bom e se eu não me engano ele tem uma tradução boa para o português Ah legal acho que a gente dá tempo de fazer uma última pergunta que seria você pode indicar algum projeto open source que implemente esse modelo hexagonal clean com Django para referência posso colocar no link no Discord enquanto eu pesquisava para isso eu achei alguns exemplos mais quase mais acadêmicos assim de vamos aplicar arquitetura e eles exploram para cada aspecto desse arquitetura tem várias formas diferentes de implementar esse Django então é um pouco difícil eu não conheço projeto aberto que seja assim um projeto de mundo real que use isso e que seja aberto várias empresas acabam você vê palestras do pessoal do Instagram que usa bastante Django usam uma versão do Django ali hoje o Instagram basicamente usa alguns pedaços do Django mas não usa o RM por exemplo então em geral as empresas maiores acabam mantendo isso fechado mas depois eu passo no Discord um exemplo de um repositório do GitHub que eu encontrei que até destaca algumas abordagens diferentes para cada um desses problemas de como resolver modelo como resolver view repositórios ah legal então então pessoal o PH também está lá no Discord depois você pode dar uma olhada lá que tem algumas tem várias dúvidas que o pessoal fez além dessas daqui muitos elogiaram bastante sua palestra também por ter colocado o aspecto mais filosófico do Django então foi bem bacana então parabéns de novo pela palestra e daqui a pouco pessoal às oito horas a gente tem o keynote da Diana Diana Rodrigues então toma uma água dá uma esticada que às oito horas a gente retorna com o keynote então obrigada boa noite a todos até daqui a pouco